Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Fui expulsa do grupo de Whatsapp da baronesa, cê acredita? Ai, adoro! Não, sério! Cê acredita que aquela monga me excluiu do grupo? Não, juro! Só rindo, né? Falei pro Rô, meu marido, falei Rô! Cê acredita que aquela fulana lá, que eu não vou citar o nome, me excluiu só porque eu não interagia no grupo? A Rô falou, como assim? Eu falei, te juro! Não, primeiro ela me incluiu no grupo, sendo que nem fui eu que pedi, né? Aí eu não interagi, ela foi lá no privado, me deu uma bronquinha falando que se eu quisesse ficar no grupo eu tinha que interagir, tinha que participar, e eu, aham! Aí ela falou que era só um aviso, eu achei que era brincadeira, né? Não, a pessoa precisa ser muito ridícula pra se levar a sério no papel de bedelzinho do grupo, concorda? Da bronquinha em que não participa do grupo? Hello, né? Aí ontem, quando eu abri meu celular, eu fui ver, eu tava expulsa do grupo! Não, sério! Agora eu também bloqueei a Ditakuja, tá? Bloqueei e vou criar um grupo novo, Baronesa Dissidentes! Ah, parece uma louca, não é? Não, sério! Agora o condomínio vai ferver, tá? Me aguarde! E se passar na minha frente, eu atropelo com o carrinho de golfe! Sandra, meu nome é Sandra!